Tá nervoso, hein? Eu tô texto por ele. Fala aqui no céu, hein? 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 Boa noite, Minerão! Galope! Muito obrigado, senhores! Posso dividir com vocês o militar desse palco essa noite? Eu junto procurando a palavra hoje de vocês. É fácil ver como a música conectou todos vocês. Eu vou tentar conectar os corações. Eu não sei tocar, eu não sei cantar. Rebolar eu posso tentar, mas eu não vou gostar. Mixar eu também não sei, mas eu adoro música e adoro uma boa história. E no momento que a gente tá vivendo, onde tudo é motivo de briga, onde tudo a gente discurte, onde a gente viveu isso em todos os cantos, nada melhor do que uma boa história pra tocar os nossos corações. O que eu queria pedir, se puder eu ficar falando aqui, acho que uma imagem, ou algumas imagens, valem mais do que um milhão de palavras. O sonho dele mesmo, assim, é reconhecer o DJ Alonso. Eu sou fã do DJ Alonso. Se você puder me ouvir agora... Senhora de segundos, Charlie Kidd, lá em Hong Kong, de Minas, do mundo. Um e seis, sete, sete. Se inscreva no canal. 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 E é com essa cena de cinema, dívida de Oscar, que o Calderon se despede hoje. Que esses aplausos te inspirem. E pra você em casa, o meu muito obrigado. O Calderon, volta no próximo sábado.